Fim de semana começou de novo, olha quem já ligou Mas tô sem tempo pra gente vaziar Tô escolhendo bem minhas companhias Mas tenho porém Se for você chamando pra tomar uma Faço toda questão, nossa conexão É boa do começo da garrafa ao final do colchão Garrafa seca, beijo molhado E o colchão no chão, é o resultado Mais uma vez rolou, além de tomar uma Acabamos fazendo amor Garrafa seca, beijo molhado E o colchão no chão, é o resultado Mais uma vez rolou, além de tomar uma Acabamos fazendo amor Garrafa seca, beijo molhado Fim de semana começou de novo, olha quem já ligou Mas tô sem tempo pra gente vazia Tô escolhendo bem minhas companhias Mas tenho porém Se for você chamando pra tomar um Faço toda questão, nossa conexão É boa do começo da garrafa ao final do colchão Garrafa seca, beijo molhado E o colchão no chão, é o resultado Mais uma vez rolou, além de tomar uma Acabamos fazendo amor Garrafa seca, beijo molhado E o colchão no chão, é o resultado Mais uma vez rolou, além de tomar uma Acabamos fazendo amor Mais uma vez rolou, além de tomar uma Acabamos fazendo amor E o colchão no chão, é o resultado